E aí galera, espero que esteja tudo bem com vocês, porque eu tô nostálgico. Eu sei que muita coisa nova foi incluída no jogo nessas últimas duas semanas, e se você está perdido sem saber tudo o que tem acontecido desde lá, fique tranquilo que na próxima edição do Bom Dia Battle 1 eu explico tudo em detalhes pra vocês. Esse vídeo aqui é algo especial, principalmente pra quem jogou entre o Alpha Test e meados de 2017, que como eu já falei pra vocês, foi o ano que eu comecei a jogar. Eu não participei de nenhuma das fases iniciais do desenvolvimento do AQ3D, mas comecei a tempo de viver o que muita gente considera a era de ouro do AQ3D, quando ainda tínhamos os mapas originais como cenários. Mas mesmo que você tenha começado a jogar de 2018 pra cá, fique no vídeo, porque eu vou mostrar algumas das coisas que existiam na Old Battle 1, mapa que foi disponibilizado novamente pra nossa felicidade, e que deverá ser usado pra eventos sociais e possíveis minigames em breve. Bem, pra chegar aqui, use o comando JOIN OLD BATTLE 1. Repare que logo de cara vemos essa cute senha, que traz de volta um montão de lembranças. Além da trilha sonora original do mapa, da qual eu já nem lembrava mais. O spawn é exatamente onde nós entrávamos logo após cumprir o tutorial, mas não há nenhum NPC aqui. Então eu vou mostrar pra vocês onde e quem ficava em cada lugar, e o que podia se encontrar por aqui. Começando logo aqui do lado dessa velha árvore. Aqui era possível aceitar nossas primeiras quests da história. Logo depois de terminar a fase tutorial no Intro Keep, mapa que já mostrei em vídeos anteriores. Por aqui já passaram dois NPCs, o próprio Artix, e também o seu mascote Twilly, aquele Moglen vermelho. Ele ficava em cima desse toco de árvore aqui. E se olharmos pra trás, veremos a saída que nos levava a Green Guard Forest original. Logo aqui ao lado é onde costumavam aparecer os NPCs de eventos, de aniversário dos desenvolvedores, e coisas assim. Então, grande parte das coleções que vemos serem ostentadas por aí, foram compradas exatamente aqui. E aqui atrás, obviamente, é onde ficava a antiga Forja do Cícero. E não era possível entrar na loja dele. E vejam só, aqui é o antigo ponto de encontro da galera, onde a gente se reunia pra fazer prints com os amigos e ostentar looks. É o que se faz em uma praça, afinal. Bem ao lado nós vemos o Travel Crystal. Isso aqui ainda tá recente nas memórias de vocês, porque, como todos sabem, ele foi trocado pelo Travel Portal algumas semanas atrás. Mas, até hoje, eu prefiro essa grande pedra charmosa. E olhem o Bank logo ali. Notem que há um monte de tesouros espalhados pelo chão. O motivo é que, a princípio, esse prédio não funcionava. Não era possível acessar ele, então os jogadores guardavam e recolhiam seus tesouros aqui de fora mesmo. Eu também já falei sobre o lançamento do Bank em outro vídeo aqui do canal. Outro mapa inacessível era o Barbershop. Todo mundo cortava o cabelo aqui fora mesmo. Caminhando um pouco mais e chegando aqui atrás, nós vemos o que foi o primeiro cemitério de Battle.on. Havia um NPC aqui também. E, se não me engano, era um Moglen que notificava que algo estaria sendo desenvolvido pra cá. E olhem pra isso. Gente, isso aqui foi e é, até hoje, um dos maiores desejos dos jogadores. Ter nossas próprias casas personalizáveis. E isso aqui era uma área inacessível que viria a ser as casas compradas pelos players. Aí a gente segue aqui pro lado e se depara com o Beware of Druster. O primeiro cercado da agressiva galinha Druster. Ele ficava logo ao lado do prédio do Pet Shop, que também não podia ser acessado a princípio. Logo aqui ficava o Magic Shop do Warlick. E eu não me recordo se dava pra entrar aí. Mas, se a gente anda mais um pouquinho aqui adiante, encontramos a entrada pra antiga Torre dos Guardiões. Eu lembro perfeitamente de quando adquiri o pacote e entrei por esse portão. E seguindo o nosso tour pelos mapas inacessíveis, aqui ficaria o museu. Até hoje ainda não abriu. E aqui era o Class Trainers. Seria interessante podermos entrar nesses mapas e encontrar aqui as primeiras vestimentas de batalha. Praticamente todas elas foram redesenhadas. É tudo bem diferente hoje em dia. E naquele portão ali atrás nunca teve nada também. E pra terminar, vejam só o que era a primeira pousada do Yugar. Nem o nome dele tinha ali na placa. E uma coisa que muita gente não sabe é que esse lugar foi de fato o primeiro a existir aqui no AQ3D. Antes mesmo da fundação de Battle 1. E eu não podia esquecer do local onde encontrava-se o Gas Black Market. Logo aqui. E também aqui na frente da fonte em determinados momentos. E é isso pessoal. Está sendo incrível poder relembrar desses primeiros momentos em que tive contato com o AQ3D. Fica aqui a minha gratidão ao Tennis Saints, que foi a primeira pessoa a quem apresentei o jogo em 2017. Ele nunca mais parou desde lá. E foi o cara que me motivou a voltar a jogar no ano passado. Depois de mais de um ano e meio sem aparecer aqui. O AQ3D sempre me surpreende com as novidades que traz e ainda mais com as coisas que nos faz reviver.